E uma liminar da Justiça de Arassatuba suspendeu o pagamento dos super salários que foi aprovado no mês passado para assessores e também funcionários em cargos comissionados da Câmara Municipal. A decisão foi do juiz da Vara da Fazenda Pública de Arassatuba, José Daniel Diniz Gonçalves, que acatou os argumentos apresentados pelo Ministério Público ao defender que o novo aumento de salários aprovado pela Câmara foi uma forma de burlar o que foi decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade que consideraram ilegais o pagamento de gratificações pelo exercício de cargos em comissão em regime de dedicação plena e verba de representação de gabinete. A liminar determina a suspensão imediata do pagamento dos salários turbinados, mas a decisão ainda cabe recurso. Os super salários foram aprovados em sessão extraordinária, realizada no dia 18 de dezembro do ano passado. Com a aprovação, um chefe de gabinete com salário de R$ 10 mil passou a receber R$ 17.600, enquanto que um assessor parlamentar que tinha salário de R$ 7 mil passou a ganhar R$ 15.200. Os valores são bem acima dos vencimentos dos próprios vereadores, de R$ 6.500 por mês. E a Câmara de Araçatuba ainda está em recesso, mas hoje à tarde a nossa produção conseguiu entrar em contato, falou com o departamento administrativo da Câmara e o funcionário responsável lá disse que cumprirá a decisão, que a Câmara cumprirá a decisão da Justiça de imediato e que o departamento jurídico vai analisar os documentos dessa liminar na próxima segunda-feira. A Câmara de Araçatuba